Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Cília. Pessoal, antes de começar esse vídeo já deixa o like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você é novo por aqui, também de nos acompanhar no Instagram, beleza? E gente, vim aqui indicar pra vocês, tá bom? O canal, eu quero que vocês, me prometam que vocês vão fazer isso por mim, tá bom? Que é o canal Rose, blogueira de baixa renda, tá bom? O link do canal dela vai estar aqui na descrição e eu vou fazer um desafio com vocês, tá? Eu prometi ela que eu vou ajudar ela a chegar a mil inscritos, então depende de vocês, né gente? Então, vão lá no canal dela, se inscrevam no canal dela, tá? Essa fotinha que tá aparecendo aqui, que a meta é mil inscritos. Coloca lá, hashtag, vim do canal Vida de Mãe e Filha, que você vai estar passando no próximo vídeo aqui na telinha, beleza? Então, se vocês querem aparecer aqui na telinha, todos os vídeos que eu postar aqui, você quer aparecer aqui na telinha? Então, vai lá no canal da Rose, se inscreva no canal, deixa like no vídeo dela, tá bom? Comentem. Coloca lá, hashtag, vim do canal Vida de Mãe e Filha, que eu vou pegar o teu comentário e colocar aqui na telinha no próximo vídeo, beleza? Então, vão lá, se inscrevam no canal da Rose, eu vou estar indo lá, tá bom? Pra poder estar pegando esse comentário e nos próximos vídeos vocês estarão passando aqui na telinha. Beleza, gente? Então, gente, vamos pro vídeo. Gente, sério. Isabela, você tá assustada? Gente, eu ia falar pra vocês. Gente, eu ia falar pra vocês, então. De noite, essa madrugada agora, eu e a Isabela levamos susto. Principalmente quem? A Isabela, né? Que é apavorada. Tem a Isabela mais apavorada que tem aqui. A Isabela me acordou, falou, na minha cama. Mãe, mãe, tem uma coisa em cima do telhado. Alguém tá tentando entrar dentro de casa. Tipo assim, com medo, né? E eu, o que que é, Isabela? Não, depois eu escutei também, gente, não tem noção. Eu tava dormindo, gente. Hã? Quem tava dormindo? Você. Eu que te acordei. Eu tava dormindo. E daí, gente, eu tava dormindo. E ela fica pra falar, tá. A Isabela foi pro banheiro, aí eu escutei. Aí eu levantei e comecei a filmar, né? Pra mostrar pra vocês. Gente, eu fiquei apavorada. Sério, vocês não tem noção. Vocês vêm no começo do vídeo, né? E daí, gente, não sabe o que aconteceu. A Isabela só corre. Gente, depois quando eu ouvi mesmo, porque eu achei que era só moagem da Isabela. Porque a Isabela só fica ouvindo as coisas, né? Que eu sabe, né? Mas quando eu ouvi também, a Isabela saiu correndo. Ela sai correndo e me deixa sozinha. Eu até fechei a porta. Ela fechei a porta e me deixou pra trás. Gente, eu fiquei apavorada. A cachorra não latiu. E um barulhão assim, não, não. Eu gravei tudo pra vocês, tá? Vocês vão ver aí no vídeo o que aconteceu. Gente, sério, assiste o vídeo até o final. Vocês vão saber o que tinha em cima do fogo da minha casa. A Isabela, gente, é uma boa parceira, tá? É o seguinte. Ela vaza e deixa você, entendeu? E meu marido tranquilo, gente, e a casa faltando cair em cima de nós. Eu gravei de madrugada. Foi de madrugada que isso aconteceu. Eu fiquei apavorada. Então, vocês vão ver aí no vídeo. E daí vocês vão ver o que realmente, o que que aconteceu, gente. Sério, eu quase tive a Sofia antes da hora. Então, vamos lá pro vídeo. Cadê o barulho? Isabela tá com medo. Gente, é... Agora é uma hora da manhã. E tava um barulho estranho demais em cima do telhado. Eu e a Isabela com medo me acordou. E daí nós vi que vocês só conseguiram ouvir. Tipo, parece que tá correndo em cima do telhado. Sério. A Isabela deixou a porta do banheiro acesa e correu lá por dentro do quarto. Ó, acho que agora vai aparecer. Quer ver? Tava um barulhão, sério. Essa é a perda. Você escutou isso? Você tá vendo o telhado de verdade, mãe? Não sei. Você viu barulhão? Você se escutou? Eu tava numa coisa. Você ficou com medo? Eu fico... Essa é a nossa correndo. Gente, a gente... Os mosquitos... Parou, parou. Ok. Será que alguém tem... Não, acho que uma pessoa não conseguiria ficar em cima do forro, né? Será que tem alguém aqui? O que que é isso? Gente... O que que é isso aqui? Isso aqui é a Isabela, ô meu Deus do céu. Deixa eu tentar ligar a luz. A Isabela colocou uma fita aqui. Deixa eu cortar essa fita. Gente... Ai... Vou abrir aqui a porta. Ai... Ai, tá. Será que tem alguém lá fora? Minha cachorra não latiu. Gente, é sério. Fez um barulhão. Olha, a rua tá deserta. Para, Isabela. Não abra tudo, não, Isabela. Vai que aparece alguém. Tem alguém ali, Isabela. Tá mexendo ali, ó. Gente, não tem ninguém lá fora, não. Senão minha cachorra teria latido. O barulho parou. A Isabela ligou todas as luzes. Gente, tava um barulho enorme. Enorme. Gente... Vocês não reparam. Meu cabelo, a situação tá dormindo, tá? A Isabela tá... O cabelo da Isabela. Olha o tamanho do meu nariz. É... O barulho parou, Isabela. Gente, você ainda dá um close no cabelo. Gente, Isabela é muito medrosa. Meu marido fica dormindo tranquilo. O barulho é em cima da casa, gente. Ô, sabe do que eu tenho medo? Quando você fala que eu tô com medo, eu tenho medo. O medo em vida. Gente, então... Eu não sei o que que é. Eu não vou ficar tentando descobrir. Lá fora, minha cachorra não latiu, entendeu? Minha cachorra não latiu. O que? A minha alma não latiu? A minha alma não latiu. O barulhão que tava lá em cima. Não sei se vocês conseguiu, gente. Eu tentei gravar pra vocês. Ela não ouviu que o outro deserto... Então, quando... O barulho tá aqui em cima do telhado, Isabela. A Sofia até assustou, coitadinha da Sofia. E eu tô com a barriga alocando. Gente, agora é uma hora da manhã e a gente tá aqui. Pera, é uma hora? É uma hora? Não, acho que não. É meia noite e pouco. Mas quase uma hora. Eu nem sabia, gente. Eu pensei que tava... Ah, Isabela sai correndo que não é uma doida. Não, Isabela, não é não. É a lagartinha. É a lagartinha. Ai, Janel. Ai, meu Deus. A cachorra, a cachorra. Gente, então... Acho que parou o barulho. Tem uma coisa na janela. Mentira. A gente, Isabela... A Isabela, a Isabela, a Isabela escandalosa, gente. Ela vai... Mãe, tem alguma coisa. Agora é a cachorra também. Mãe, tem alguma coisa em cima do telhado. Aí, eu pensei... Aqui, ela não estresse. Ah, tem alguma coisa. Tá, tem uma esquina. E daí, gente... Aquela corzinha... O que é isso? Gente, você... Isabela... Isabela... Gente, sério, vocês ouviu isso? Não... Eu soubeira, que eu vou... Eu soubeira, que eu vou... Eu soubeira, que eu vou... Eu soubeira... Mãe... Você está fazendo o meu... Tem alguma coisa estranha, hein? Eu soubeira... Gente... Agora eu sei o que é. Olha a nossa... Isabela... Descobrimos o que é. Descobrimos o que é. Isabela... Descobrimos o que é. O que? Você não vai acreditar. É rato. Como é que é? Como é que é? Um rato? Passou correndo lá. Gente do céu. Você não mata do coração. Isabela... Gente do céu. É rato. Meu Deus, mas... Isso não é rato. São ratas. Gente... Um baita de um ratão passou correndo lá... Ah... Eles estão entrando no forro. Gente... Sério. O forro está aqui por dentro. Eles entram aqui no forro e saem ali na cozinha. Vou mostrar para vocês aonde que o rato passou correndo. Gente... Gente... Aqui... Está vendo? Aqui é forro e aqui não. Então eles estão entrando aqui e passando aqui para dentro. Gente... Aí eles ficam tipo brincando de pegar... Pega... Sei lá... O que é que esses ratos estão fazendo? Aí passou correndo. Eu vi um que passou correndo para lá. Gente do céu. Que medo agora. Gente do céu. Quase... A Isabela... A Isabela... A Isabela é a primeira. A Isabela é a primeira a correr. Gente... Ele passou correndo lá para fora. Ainda não forrou. Aqui ó. Aqui. Onde? Ah... Não tem nada não. Gente... Então... Eu mostrei para vocês né. Tá aí... O que que eles fazem? Passou um correndo. Ou seja... Então... Um passou correndo para lá. Ou seja... Tinha outro correndo. Como eu aparecia... Não sei se ele me viu. Não sei. Só um passou correndo. O outro voltou para trás. Os ratos estão brincando de pega e pega em cima. Eu tô... É que... Gente... É um barulho mesmo. Não sei se vocês viram aí não. Eu quase... Eu quase... Mijei nas calças agora. Sem querer. Já falta... Eu ando mijando né. Grávida. Então gente... Tá aí ó. Descobrimos o que que era. Meu marido... Meu marido já sabia. Meu marido não... Meu marido... Vai acabar hein. Então a pessoa vai dormir agora. Ai... Acabou o medo. Sofia quase nasce antes.